Meu nome é Jovão Calado. Conforme a solicitação da empresa, vamos fazer agora um tutorial de como configurar a sua conta. Antes, nós fazíamos essa configuração, preenchendo essa parte aqui. O seu nome, seu endereço, telefone e tudo mais. Agora nós precisamos colocar da Binance a sua API Key e o seu Secret Key da Binance. Da BitMEX a mesma coisa, API Key, BitMEX Key, Secret Key, API Secret Key. E salvar, nada mais que isso. Feito isso, está concluída a nova configuração para que a empresa faça agora o cadastramento, a tecnologia de operações dos algoritmos diretamente na sua conta e não mais via coptrade, que estava dando alguma lei e estava dando resultados diferentes para cada conta. Agora não. Agora com o cadastramento diretamente na API, na sua conta, no algoritmo que a Eleven Profit utiliza, os resultados serão iguais para todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.